E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, pera aí, a medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon Island, aqui no canal, mas não tem o que eu trazia, né, mas estamos de volta, estamos de volta com itens interesses, e aí, tu tá segurando aqui, gente, o item aparece quando eu falo assim, não, vou pegar ele, vamos ver o Pokémon, galera, de perto, que assim eu consigo ver o item, não é assim, não é esse o controle no Big Game, já esqueceu, já, já esqueci os controles, já esqueci, já esqueci tudo. Ok, vamos ver o item que ele tá segurando, não é aqui que aparece? É aqui, é justamente o que eu preciso, e vamos lá, vamos embora, vamos embora daqui, e vamos enfrentar, o que eu tava fazendo com esse cara aqui, né, agora é sempre esquisito esse movimento, mas vamos lá, enfrentar o ginásio de dupla, eu não consigo vencer, eu consigo vencer, galera, o ginásio normal, nós vamos tentar treinar aqui, mais uma vez, mais um treinamentozinho aqui, porque o Marge já viu, galera, que não tem muito futuro, mas hoje quero um treinamento bom, vamos tentar, qual será o treinamento bom, mas que também não é exagerado para o player, vamos tentar um 7 aqui, 7 parece um risco, galera, ali, alto, mas não é um absurdo, o que eu viro, vocês sabem, a galera tá muito depois do que deveria, né, tá num nível muito abaixo do que seria, muito interessante, nós queremos treinar justamente para ele ficar num bom nível, né, é assim que funciona o treinamento no Big Game, pois é. Acrobatics, vamos lá, grastezinho aqui, Hit, cal, Hit, que começo bom, né, pra gente, bom, bom começo, Fiketech ajudando ali, tá, realmente não foi um bom princípio, galera, e começou em 21, isso não é um bom nível para começar também, né, primeiro Pokémon ser 21, quer dizer que daqui pra frente vai ser bem mais complicado, mas tudo bem, eu vou tentar, galera, ir ao máximo aqui onde eu puder com a Florentina, depois a gente sempre tem o Infernail pra tentar dar aquela segurada, se der muito ruim, caraca, vocês parem com isso, que dano absurdo é esse aqui, gente, como assim, como assim que dano é esse, ok, tá, venham tranquilo agora, talvez trocar seja uma boa aqui, trocar pelo Bragantino aqui, mas agora fica a dúvida, eu troco e bato, ou troco e recupero, acho que troco e recupero é uma estratégia melhor, travou o jogo aqui, mas já voltou, perfeito, hiperpoção, galera, tão exagerado isso, é só o que eu tenho, não, não tenho mais coisa aqui, superpoção, ok, se eu puder usar uma, mas é melhor do que usar uma Overheal violenta, eu acho, o que é tech? Tô pensando se eu uso mais uma poção ali, ou se eu, acho que eu vou usar mais uma poção aqui, beleza, mais uma poçãozinha aqui na Florentina, tá, ok, esse golpe não é preocupante, não é preocupante, vamos lá, Bragantino então entrar aqui, com o Aquajet agora que é até rapidinho, né, já dá aquela ajuda ali, já não deixa a situação ficar tão problemática, tão periclitante aqui, vamos lá de Aquajet na cara do bicho, e é isso, tranquilo, deitado, vitória garantida, não é esse, derrotamos a Gilmelândia, que me deu aqui um dinheiro muito palhaço, vamos continuar pra cá, mesmo esquema aqui, mesmo esquema, vamos nessa ordem aqui, e bora lá, agora chutar umas bundas, temos aqui o nosso amigo Takeru, pokémon de fogo, né, dá vontade, galera, de usar um pokémonzinho aquático que eu tenho aqui também, né, dá uma vontadezinha gostosa muito, né, vamos segurar a galera com a Florentina mesmo, que ela tá com os itens para aumentar nível, aí fogo, né, aí é fogo literalmente, aí é fogo literalmente, porque aí você me deixou queimando aqui, Ah, minha primeira batalha já fica assim, Burnage, será que eu tenho como curar isso? Eu acho que eu tenho como curar Paralyze, eu não sei se eu tenho item para curar Burnage, será que eu tenho item de cura geral? Eu não me recordo, eu acho que não, tenho a impressão de que não possuo tal item, isso seria um problema, seria um problema sério, Coffin, não vamos mudar de pokémon não, mas eu também não vou bater, eu vou tentar curar aqui o Burnage, Awakening, Harry Candy, Rodney, Paralyze Hill, Super Repel, Full Hill, eu tenho um Full Hill, a única coisa que eu tenho aqui para curar isso? Aparentemente sim, eu tenho alguma frutinha? Não tenho frutinha, tenho frutinha, tem alguma fruta que cura, que eu quero que cure? Ah, não, não, eu não sei o que é isso, o que vai me dar? Nada, tá, absolutamente nenhuma, aparentemente. Furiu, eu acho, né, eu estou gastando muito item, a galera específica aqui, claro que o dinheiro não vai ser um problema necessariamente, porque ao vencer eu vou meio que recuperar o dinheiro, mas eu preciso ir mais para frente nessa batalha aqui, teoricamente, não? Talvez não, talvez eu não chegue até lá, quer dizer, chegar até lá eu vou, mas talvez eu não chegue até lá, quer dizer, não chegue nesse nível de preocupância. Vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Aqua Jet, mas realmente o nível 7 está um pouco acima, galera, do que o Gligar, seria interessante para ele, talvez um nível 5 ali, ou talvez 6. Algo nesse sentido. Continua aqui com a Florentina, ou vou tentar continuar? Vou tentar prosseguir com a Florentina aqui. Já vimos anteriormente, né, que da última vez não deu muito certo, mas vamos pegar fogo sempre, né, galera? Os carinhas também não pulmem a célula, está toda hora, um golpe super efetivo. O melhor, super efetivo, super forte, em cima da média, não vai acontecer isso. Então estamos relativamente... É, não vou dizer safe, mas... Não deveria dar muito ruim, não, pela lógica das estatísticas. Estatísticas do Data Noob Gaber, instituto. Ok. Vamos lá. Vamos entrar aqui para passar uma batalha, vamos ver o que acontece aqui. Galera, que vai ser minha vitória, obviamente. Mas vamos ver, galera, se essa vitória... Quer dizer, não sei se estão obviamente assim. Mas vamos ver se a vitória vai vir da maneira mais propícia. Vamos tentar um Slash aqui. Slash no Hit KO. Não, droga, 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 droga. Tudo bem, eu sou mais rápido ainda, correto? É o que importa, é o que importa. Tem peixe não vão ser um problema. Se ele não acertou nenhum golpe em mim, é porque está suave. Mas nem mais um. Pokémon de gelo contra a Florentina, galera, é um risco que eu estou correndo aqui bem alto. Se eu tomar qualquer copinha de gelo, eu vou dar uma sentada na bolacha. Seja lá o que signifique isso. Ok. Vamos lá, deita ao bicho. Conseguimos a vitória. Mas a dúvida é grande aqui. Vou tentar continuar. Vou tentar continuar. Vamos lá, mais um Slash. Me lasquei. Me lasquei. E vai continuar, galera, nessa S-Ball aí. Vamos trocar então pelo Infernoid. Vamos chamar, né, galera, a estratégia emergencial. Ok. Bom que ele errou já a S-Ball aqui na segunda. Isso foi bem bom. Porque só esse S-Ball teria, né. Na verdade, agora que eu troquei pelo Infernoid, ela não teria me prejudicado tanto. Mas antes teria, mas antes teria, com certeza, vamos lá, quem é que vai usar agora o Pizzlewine. Vamos manter aqui o Infernoid. Só pra não dificultar muito. Só pra não dificultar muito. Mas aí já tá quebrando um pouco a nossa lógica, né. Do que a gente queria fazer aqui. Deixar Infernoid encarar essas batalhas é a pior decisão. Ou então eu deixava... É. Realmente, galera, o level 7 para o nosso querido amigo Gligar não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem. Tá confirmado isso. Mas bora lá. Uma vez que estamos aqui, vamos continuar até o fim, né. Até porque o fim já está próximo, inclusive. Só são umas boas batalhas de concluir aqui os trabalhos desse nível. Agora vou ter que baixar uns dois níveis aí, eu acho. Conseguir um treinamento mais decente aqui, se ficar mudando de Pokémon. Pra segurar a onda. Vamos lá. Acrobatics aqui, na cara do ursinho carinhoso. Ok, sweet scent. Beleza, na verdade. Bem de boa. Mais um aqui, a gente deita ele. Uma vitória. Lá da 36 para a Florentina. A experiência vai ser útil, de toda forma. A baleia. Bom, contra a baleia. Teoricamente, a Florentina é o melhor Pokémon que eu tenho contra essa baleia aqui. É que eu simplesmente não tenho nenhum Pokémon bom contra a baleia. Então, essa é mais a questão. Rollout não é ruim. O primeiro rollout é sempre bem tranquilo. Depois é que a coisa complica. Ele não vai ter um depois. E poderia não ter nem esse primeiro, né, Florentina? Se tu acertasse isso antes. Meu Deus, Florentina. Por que? Nunca critica a rote de primeiro. E vocês me quebram nesse sentido. E vocês sempre acendem esse jogo. Esse Pokémon. A Island aqui é toda hora. Segunda porrada crítico. Nunca é primeira. Nunca é primeira crítica. Ora, Cacilda. Ok. O Big Game é chorão do caramba. Como sempre, né. Como Diabco. Sabemos muito bem. Vamos lá enfrentar o Mauili agora. Mauili. Que é do tipo, da hora que eu não me lembro. Eu acho que a Acrobatic não é bom aqui. De fato, estava certo. Mas o KISS, tem certeza. Aqui. Talvez eu não queira, galera, manter essa batalha até o fim. De toda forma, a troca aqui vai me dar pelo menos metade da experiência, né. O que já é alguma coisa. Aqui já é alguma coisa. Aqui já é a Somiting. Aqui vai, gente. Vamos lá. Tacar um foguinho na cara... Não. Não é pra trocar de Pokémon. É pra tacar um fogo na cara do bicho. Plane Will ali na cara da criatura. Deita aí. Mauili. Da boca estranha. E vamos lá. Quem é o próximo? Tem quantos aí, querido? Inclusive, ainda. Tem um só. Então, Pachiris. Essa batalha contra o Pachiris já me deu uns problemas. Em outras ocasiões. Essa eletricidade não me dá para lá. Não, Pachiris. Que tal isso? Essa combination aí. Aqui não deu, não foi? Não. Estou suave ainda. Estou suave. Vamos lá de Slash. Acabou o meu Acrobatos. Nem era bom aqui. Caraca, como eu devo matar o bicho. Aqui. Olha só, agora eu não pego charme. Interessante. Não sabia disso. É morrendo e aprendendo, como diria minha avó. Derrotamos aqui o bicho aniversário. Viemos da Miriam e aprendi uma lição. Que bom, Miriam. Que gostoso. Vamos continuar então para a última batalha. Florentina, Bragantino. Tudo como sempre. E vamos lá para a última, galera. Vamos vencer isso aqui, como eu falei para vocês. Nem eu carregados pelo Infernoite, como sempre. É sempre isso que acontece. Seis Pokémon, gente boa. Caracoles, malandro. É Pokémon demais aí, ô palhacitos. Ainda tem sempre o Storm agindo aqui. Ainda vê que não tem animação. Vamos jogar o Bragantino. Aqui para cuidar a galera do Hipopotas. Não funcionou o Yaw, né? Não funcionou. Ok. Muito bom isso. Sando Storm. O Bragantino toma aquele danozinho, né? Maroto. Espera aí, no Bikino. Não clica errado no bagulho. Vamos lá. Fight. Aquajet aqui para agilizar o bagulho um pouco. Muito embora não seja mais... Não tem como agilizar muito, né? Level 39 aqui para o Bragantino. E vamos ver que nem na sequência. E aprender um golpe novo, galera. Um golpe aquático, irmãos. Pode ser útil, né? O pessoal tem um aquajet de golpe decente aquático, mesmo. Você cuidar quanto de dano aqui, mas ele segura, né? Eu quero aprender isso. Fica um golpe tão ruim, rapaz. Será que eu preciso disso para alguma coisa? Porque esse é um golpe, galera, que às vezes você usa, né? Posso esquecer o Pursuit, eu acho. Ainda que esse golpe seja pior do que o Pursuit, é um golpe aquático. Então... Acho que vou ter mais utilidade para ele em geral. É possível, é possível que sim. Vamos lá. Vamos lá. Trapinche agora. Vamos dar uma boa de uma deitada aqui nele. Chega aí, Trapinche, meu querido. Aquajet. Eu acho que esse nível, galera, é adequado para o Bragantino. Mas não para o Gleagor. É, acho que é o caso. Só acho que um pokémon aqui, 39 com o Bragantino, funciona bem. Bom, a batalha também favorável para ele agora, né? Não sei se não fosse... Seria tão interessante assim usá-lo. Mas eu acho que sim. Aquajet ali na cara do nosso querido Narigudo. Não conseguiu deitar em uma sobra. Aí você é decepcionado, né, Bragantino? Ainda bem que ele errou o golpe. Ainda bem que ele fez esse favor e errou o golpe. No The Gamer, como é sempre, prevendo o futuro. Eu já falei isso outra vez. Caso alguém ainda esteja em dúvida, né, galera? Eu sei que vai errar o golpe porque o jogo ele para um pouquinho. A animação quando ele vai errar o golpe. É característico do jogo. Quando ele vai errar o golpe, ele dá uma pequena pausa a mais. Não é imediata a reação. É por isso que dá para saber. Quando vai acontecer, antes de acontecer. Não é questão, na galera, de prever o futuro que não tem esses poderes. Na verdade, ninguém tem, né? Na verdade, quem tem é um charlatão do cacete. Quem diz ter? Aquajet. Coisas, galera, que me irritam um pouco. Que não são tão importantes, mas são um pouquinho também. São essas coisas, galera, de previsão, do futuro, essas bagaceiras. A astróloga, essas desgraças, eu sou meio... Tenho preconceito forte. Na verdade, não é bem preconceito. É conceito mesmo. Agora está abedecido. Ah, no Big Game, você é de Capricórnio. Então, você é assim assado e assim assado. Toma muito brilho, cara. Não tem nada a ver a coisa cauta. Ela pode, eu estrela lá no cacete. Vamos lá, então, bater aqui. Vamos lá, galera, deixar aqui, né? De tentar reclamar de coisas que não tem cabimento. Vamos tentar derrotar o Raihorn aqui. Não pra este vídeo, pelo menos. Derrotamos o bicho. Ok. Demorou 38 anos no derrotar a galera caquine agora. Essa batalha não é boa, Bragantino. Mas é boa pra Florentina. Entra aí, Florentina. Para ter uma finalização, pelo menos. Já que você não foi tão utilizada como eu gostaria que fosse. Vamos aproveitar, pelo menos, para finalizar a batalha aqui com você. E valeu muito de pressa. Parecia que eu estava fazendo um rap. Vamos lá, então, galera. Dar um Acrobatics aqui. Só que eu não tenho mais. Ok. Deveria ter me lembrado disso? Deveria. Mas dá pra ganhar aqui. Nós temos vantagem de nível. É isso que interessa. Mite-se de pouco chato, mas não vai mudar o resultado, eu acho. Não vai alterar em nada, galera, dessa batalha. Vai terminar. Que era a minha vitória com a Florentina nesse Slash aqui. Que bonito, que alegria, que beleza. Liva 37, né? Agora é pra Florentina. Até porque falta absolutamente nada pra passar de nível, né? A barrinha estava minúscula. Menor do que a barrinha, galera. Só conta no banco do Ligamer. E derrotamos aqui esse cara. Minha estratégia nunca falhou antes. Pois é, né? Cara, acredito em você. Acredito. Acredito. Eu mesmo ganhei de você de mais três vezes, eu acho. Vamos lá. 24 mil é sempre bom o lucro, né? Galera, foi isso que eu fui conferir aqui. Vamos voltar ali. Acho que enfrentar, galera, mais um turnê aqui vai demorar um pouco, né? Pelo menos mais 15 minutinhos. Vai ficar meia hora de vídeo. Vamos falar com a Enfermeira Joy. Recuperar nossos pokémons aqui. Será que vale a pena, a Enfermeira Joy? Eu acredito que talvez seja mais rápido o Enfermeira Joy. Já que vai ser dois níveis abaixo, eu acho que vai ser mais rápido. Vai ser mais tranquilo. Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Qualquer coisa vai ser lucrativa, da toda maneira. Essa é a parte boa. Nunca é algo que a gente perde dinheiro. Não é um coliseu de dupla, não, querido. Eu errei aqui. Peraí, peraí, peraí. Ok. Eu entrei no coliseu errado. Eu entrei no coliseu errado. Vamos passar pra cá. Coliseu por coliseu. É melhor esse aqui, que foca mais o pokémon só. Vamos lá. Bora entrar, querida. Bora entrar. Primeira batalha. Vamos ver como eles começam aqui. É um pokémon de fogo. É um gordinho sem camisa. Já não gosto muito gordinho sem camisa. Mas bora lá. Slash. Na cara do nosso amigo aqui. Já começa mais alviçareio. Ok. Griner agora. Tem uma diferença boa aqui, né? Vou pra Florentina fazer alguma diferença. Aliás, Florentina vai evoluir por nível, né? Com a certeza, ela evolui por nível. E se não for? Estou viajando. Ok. Agora esqueci. Agora esqueci. Round 2. Fight. Vamos lá. Vamos colocar todo mundo pra entrar aqui, então. Vamos lá enfrentar o round 2. O primeiro foi bem tranquilo. É o que a gente espera que seja mesmo. Porque os outros vão dar uma aumentada de dificuldade considerável. Talvez não esse. Slashzinho aqui. Será que tem um quick attack? Não. Quick attack seria de menos. Não daria pra matar, não. Mas eu acho que vale o teste. Machop. Machop macrobatic no machop, galera. Seria... Eu vou testar o quick attack. Que eu acho que não mata, mas... Mata sim. Ok. Bom saber, bom saber. Growlite. Growlite. Vou dar um Slash nele. Pra garantir. Eu tenho 20 pp no Slash. Provavelmente eu vou conseguir passar. Sem gastar todos os meus Slash. Até porque eu vou usar acrobatic em algum momento também. Pra pessoa entrar pra polícia. Sempre essa pergunta, né amigo ou amigo? Sempre essa pergunta aí. Vamos colocar aqui 3 pokémons. Aqui no Brasil as pessoas até pensam, mas pensam também que é melhor não morrer. Vamos lá então. É assim também. Todo mundo que morre no meio que não é por isso. Esse jogo tinha bugado. Mas não bugou. Felizmente, né? Felizmente. Vamos lá de Slash, galera. Level 14 tá ficando um pouco mais ameaçado. É ameaçador assim, né? Parece um pouco de menos até agora, né? Pra ser bem sincero. A dificuldade parece um pouco. Talvez o nível 6 seja o perfeito. Tá atual conjuntura da Florentina. Não sei. Quick Attack, galera, porque eu ponho ele tá level 12, né? Então a gente vai dar subestimada aí nele. Vamos lá próximo. Qual vai ser? Rondar. Mais um pokémonzinho de fogo aqui. Micro Cachorrinho. Deixa eu dar um Quick Attack nele pra ver se rola. Level 14 também. Rolou. Bem de boa. Beleza. 513 de experiência. Uma bocada de experiência. Quick Attack. Não, melhor Quick Attack não. Marip. Marip eu não... Não... Eu vou trocar, galera. Vou trocar. Vamos pegar o Paralyze. Pra evitar o Paralyze eu vou trocar pelo Bragantino. Mas eu liguei esse Bragantino ficar paralisado. É mais tranquilo. Ok. Aquajet. Se não quero, galera, deixar paralisado meu pokémon que eu tô usando pra treinar aqui. Com toda licença toda, meu bom garoto. Com toda licença aí pra você. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui o próximo. Quarta batalha penúltima, né? Dessa segunda rodada. Por assim dizer. Quatro pokémons. Essa batalha não é boa. Mas não vou trocar aqui. A troca aqui talvez fosse útil. Porque o Paralyze também é possível aqui. Vou tentar forçar. Pra Quick Attack. Acho que teoricamente Quick Attack mata aqui. Pela lógica normal do negócio da malagaceira toda. Eu acho que rola aqui. Quick Attack. Ok. Easy Game. Próximo qual vai ser aí, meu bom queridão. E aprender Shores Dance. Não vai aprender. Se bem que esse golpe é bem útil. Na verdade, estrategicamente falando, ele é bem útil. Mas eu não sou estratégico. Ok. Não foi uma dúvida que ter durou por muito tempo, né? Que saiba no futuro. E aí não, né? Se bem que eu consigo ganhar, talvez. Talvez. Talvez eu conseguisse. Forçando a Barra de novo. Porque é tão ruim, claro, contra um pokémon de pedra, né? Usar golpes lutadores ou voadores. Você sabe muito bem. E é tão interessante usar um pokémon aquático contra. Mas eu acho que eu poderia e deveria ter forçado mesmo. Vamos forçar no clink, vai. Vamos forçar no clink, então. Já que a conclusão da última vez é que eu deveria ter forçado. Vamos forçar agora, né? Vamos forçar agora e ver o que acontece. Slashzinho para forçar a Barra, justamente. Será que o clinketec entra agora? Acho que não vale a pena arriscar. Slash mais um e garante a vitória e vai para a próxima. Parte para a próxima, tranquilo. Easy game, pacote para a presente. Ok. Diglett. Tudo bem. Ele continua aqui no mesmo esquema. No mesmo lance. Ok. Vamos lá. Derrotamos ele ali. Bom trabalho, Florentina. Derrotamos todo mundo. Derrotamos a gente aqui. Perdi, mas siga em frente. É isso, cara. É a mentalidade. Gosto de você. Eu lembro que eu vou sempre falar isso. Gosto da sua mentalidade sempre. Vamos lá. Vamos ver se a batalha vai ser boa aqui para mim. Porque eu não peguei nenhum pokémonzinho, né, galera? Lutador. Eu só peguei uma chop lá. Liei perdido. E foi tudo. Os caras que podiam ter uns pokémon lutadores para dar uma ajudada aqui para a gente, né? Já começou com o cachorro de madame. Já não é um pokémon que eu gostaria, mas tudo bem. Acho que ainda mata todo mundo aqui em um A só. Fica level 15 mesmo. Bem possível. Não é possível. Mantique. Ok. Mais um Slash. Mais uma vitória. Passo para o próximo. Acho que o level 6 realmente é o perfeito. É o perfeito. Se o level 6 aqui, o 5 aqui, não tem... Tenha sobrado um pouco no level 5. Faltou um pouquinho. O level 7. Está sobrando um pouco aqui no level 6. Então realmente o ideal deve ser o level 5. É melhor o level 6. Ih, falei tudo errado. Mas vocês entenderam. Level 7 parece demais. Level 5 parece de menos. Acrobatics aqui para dar a ajustada treinada ali correta da Florentina. Parece ser o caso. Parece ser o caso. Vamos lá enfrentar então o Sandalio para finalizar. Consegui. Agora essa experiência, esse dinheirinho. Esse faz-me rir. Ok, pois é. Eu não caio nem no seu charme, nem na sua intimidação. Eu sou basicamente um cara estoico. No caso, a Florentina é. Não se avala com nada uma pessoa sem sentimentos. Derrotamos. Bom trabalho, Florentina. Derrotamos o Careca. Também junto no pacote. E vamos ganhar um dinheiro extra ali pela vitória. Beleza. Mas realmente o level 6 é o perfeito. Entretanto, não vou mais jogar aqui na galera. Porque já alcançamos o bom total. Não vamos fazer o vídeo ficar gigantesco. De toda maneira, Enfermeira Joy é isso. Treinamentozinho aqui. Vídeo, né? Simples, rápido. De objetivo de treinamento. Como é treinado da melhor forma possível aqui em Pokémon Island. Eu acho que é essa forma mesmo. Treinar nos próprios ginásios ali. Ajustar, né galera? O treinamento que você precisa para o Pokémon que você tem. Para o nível que ele se encontra. E partir, né? Talvez fosse mais interessante ter treinado desde o início. Agora equilibrando o time inteiro. Mas não dá muito para fazer isso. Porque eu não tinha esses Pokémon todos que eu fico pegando. Conforme foi liberando outros lugares para viajar e tal. Então também tem esse pedimento. De toda maneira, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado a todos por la companhia. Deixem aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Compartilhem o vídeo com os amigos. Mais ainda, quando estiver inscrito, pode se inscrever. Para receber mais vídeos. E clicar na sinitinha para as notificações. Na descrição, suas redes sociais. Se tem Twitter, Facebook, Instagram. Se inscreve no canal. E a bagaceira toda. Confiram por lá. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. E fui!